O PASSO CELEBRAR Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para mais uma caminhada, mais um passo nesse programa de Vida Nova. Nós hoje vamos caminhar pelo passo CELEBRAR. Nesse momento, vamos elevar o nosso coração a Deus e pedir que o Espírito Santo nos transforme e transforme o pouco que somos e que temos em fartura e bênção salutares para a nossa caminhada. Vamos celebrar a vida. Reunidos nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração do passo CELEBRAR é a seguinte. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada e alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Semanalmente, nós estamos aqui reunidos para caminhar por um dos 12 passos do programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir, iniciamos a caminhada, admitindo nossas dependências. Vivenciamos o segundo passo, confiar, o terceiro passo, entregar, o quarto passo, arrepender-se, o quinto passo, confessar, o sexto passo, renascer, o sétimo passo, reparar, o oitavo passo, professar a fé, o nono passo, orar e vigiar. E no encontro da semana passada, vivenciamos o décimo passo, servir. Hoje, estamos reunidos para vivenciar o décimo primeiro passo, celebrar desse programa de vida que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Lembrando sempre que a caminhada e a vivência desses passos nos levam a uma conversão, uma nova maneira de viver. E essa conversão não se dá em pouco tempo, muito, dificilmente para cada um, é o tempo da caminhada dos passos, eles vão se repetindo justamente para que você tenha tempo de colocar esse passo dentro da sua vida, para que você possa experimentar essa novidade. Então, o programa de vida nova, ele nos cria novos, ele nos cria novamente para que nós possamos corrigir aquilo que nos aflinge, nossos pecados, nossos vícios, nossas dependências, nossas maneiras erradas de viver. Então, é necessário que nós tenhamos a perseverança de estar caminhando sempre nos passos. Estamos quase no final, esse é o penúltimo passo. Na semana que vem, nós temos o último passo, que é o festejar. E depois vamos iniciar um novo ciclo. Então, para aqueles que não pegaram toda a caminhada, não tem problema, nós vamos ter um novo início de caminhada de passos. Amém? A passagem bíblica desse passo celebrar, ela está no Evangelho de João 6, 35 ao 40. Se quiserem pegar a sua Bíblia, João 6, versículos 35 ao 40. Vamos a ela. Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aqueles que vêm a mim, pois eu decido o céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos à reflexão desse passo, e ela se chama Celebrar a Eucaristia é alimentar-se. Quem procura Jesus e dele se alimenta, terá uma vida em abundância. Neste mundo, sempre teremos tribulações e dificuldades. Só em Jesus podemos encontrar o sentido da vida plena, mas para isso é necessário que eu faça a minha parte, me comprometendo em procurar a minha dignidade e construindo uma vida em sobriedade. Necessitamos do pão que sustenta a vida material, por isso precisamos trabalhar para nos sustentar, mas também precisamos do pão espiritual que nutre a fé e nos motiva a viver em sobriedade com dignidade. Jesus, o pão da vida, é aquele que veio de Deus para dar uma vida definitiva aos homens, tirando-nos da dependência, da escravidão, da fome, da miséria e trazendo-nos alimento da vida, da dignidade e da libertação. Para viver em sobriedade, eu necessito comungar no corpo e no sangue de Jesus, vivenciando a palavra. Sabendo que Jesus é o pão da vida, o pão eucarístico que veio do céu, quem acredita nele nunca mais terá fome, nem sede e nunca mais recairá. Jesus, o pão da vida, não quer que nenhum de nós se perca. Jesus não rejeita aquele que o procura sinceramente. bonito, vou até repetir essa parte. Jesus, o pão da vida, não quer que nenhum de nós se perca. Jesus não rejeita aquele que o procura sinceramente, pois ele desceu do céu, de junto do Pai, para nos resgatar e nos libertar. A vontade de Deus Pai que enviou Jesus é esta, que todos tenhamos uma vida de sobriedade e sejamos restaurados definitivamente no último dia. Que nenhum dependente se perca. Quem crê em Jesus, vivendo um programa de vida nova, celebrando a Eucaristia, na comunidade, terá a vida plena, em abundância, terá a sobriedade. Então, meus irmãos, essa semana que nós vamos caminhar no passo celebrar, a nossa pastoral, nos lembra a necessidade de reconhecer Jesus como o pão da vida. O pão de quem comer não terá mais fome. Então, precisamos entender em que determinado momento de nossa vida nós precisamos ser esse pão. Nós precisamos ser o pão que vai alimentar o nosso irmão. Precisamos ser o pão que vai trazer a vida para o nosso irmão. As vezes, aqueles que convivem com uma pessoa que tem dependência, aqueles que convivem com um depressivo, aqueles que convivem com uma pessoa que passa por qualquer necessidade nessa vida, que não consegue vencer, talvez, as barreiras da doença sem ajuda, acabam se tornando também doentes, acabam se tornando também dependentes. Isso é uma coisa natural. Você vivencia tanto a dependência do outro e que você acaba também criando uma dependência. O programa de Vida Nova, ele abrange todos. Abrange o dependente e abrange aqueles que o dependente conhece, aqueles que vivem também junto a essa dependência. Então, a necessidade que nós temos hoje, nesse passo celebrar, é provar a Eucaristia do Senhor. Nós que hoje estamos afastados, por motivos que sabemos, estamos afastados da nossa celebração, estamos tendo somente a Eucaristia espiritual pelos meios de comunicação, mas nós temos dentro de nós a verdadeira Eucaristia, o verdadeiro amor de Deus. Nós temos guardado dentro de nós tudo aquilo que nós já passamos antes dessa pandemia. Toda a Eucaristia que nós recebemos, toda a vivência que nós tivemos em nossas missas, em nossas reuniões, tudo o que nós aprendemos com Deus, tudo o que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a necessidade hoje de nós passarmos isso à frente. Celebrar a Eucaristia hoje para nós, nesse momento, talvez seja levar aquele irmão que está precisando o pão da vida, através de uma palavra, através de um gesto, através de um ato, através do simples fato de estar ali, mostrando para ele que você está acompanhando, que você está do lado. Que talvez você não tenha hoje a solução para aquele problema, mas você está vivendo junto com ele. você está dividindo com ele, partilhando essa necessidade. Essa talvez seja uma das lições mais importantes que Jesus nos deixou. Amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, que nós possamos hoje, nesse celebrar a Eucaristia, ser o pão da vida. Nós que somos imitadores de Cristo, buscamos a santidade, então vamos pegar essa santidade que está em nós, que já foi nos dada, e repartir com aqueles que hoje estão fraquejando, com aqueles que estão passando necessidade. E não são poucos, até amigos, irmãos, parentes nossos, conhecidos da nossa própria paróquia, de outras paróquias, pessoas de fé, que têm sido abalados nesse momento, nesse isolamento, nessa questão de não saber aonde pode ir, aonde não pode. Esse medo que é colocado muito nas pessoas, através de notícias que são constrangedoras, que só vêm causar desespero. Que nós possamos ser, no meio de tudo isso, esse pão da vida. Que nós possamos alimentar as pessoas com boas palavras, com bons atos, com bons gestos. Que você possa estar presente, mesmo que virtualmente, uma ligação, uma mensagem. mas não vamos deixar de atender aqueles que estão passando uma dificuldade maior que a nossa. Todos nós estamos sofrendo, mas aqueles que creem, aqueles que têm Jesus no coração, sempre vão ter um pouquinho mais de esperança, sempre vão ter um pouquinho mais de pão para doar. Amém? Queria deixar como partilha para vocês fazerem, durante a semana, a pergunta, como eu estou sendo o pão da vida, o pão de Jesus? Como eu estou sendo o alimentador na minha família, no meu convívio, em todos aqueles que eu conheço, ou até aqueles que também eu não conheço, se eu tenho condições de estar fazendo alguma coisa para os mais necessitados, como eu estou sendo o pão da vida nesse momento? Ok? Vamos agora então para a nossa oração final, que é a oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebra! Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade só por hoje, graças a Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos gênsia do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantém em sobriedade, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, agradeço pela companhia de vocês. Vamos ter agora no final uma mensagem do nosso irmão Cláudio, que é lá da Paróquia de São Sebastião de Lucas. Ele é o coordenador do Vicariato Leopoldina da Pastoral da Sobriedade. O Cláudio foi a pessoa que me apresentou a Pastoral da Sobriedade. Ele é o responsável por eu ter me tornado agente. Então vamos ouvir essa mensagem que tem muito a ver com o nosso momento de hoje. fiquem com Deus e a paz de Cristo com vocês. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Eu sou o Cláudio, sou agente da Pastoral da Sobriedade na Paróquia São Sebastião em Pará de Lucas e e quero dizer para vocês que a Eucaristia é o coração da vida da Igreja. E nesta semana do Passo Celebrar, ainda vivenciando as alegrias do tempo pascal, já caminhando rumo a Pentecoste, muito em breve estaremos na festa de Pentecoste, festa que está intimamente ligada com a festa da Páscoa, só podemos conceber Pentecoste, a Igreja recebendo o dom do Espírito Santo porque houve anteriormente a Páscoa e assim estamos na nossa caminhada de fé, celebrando as alegrias do Cristo ressuscitado e na certeza que Ele caminha conosco, na certeza que Ele não nos abandona nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, tempos de pandemia, tempos em que precisamos cada vez mais aumentar a nossa fé, buscar o Senhor como o profeta Isaías diz, buscar o Senhor enquanto se pode encontrar e buscar o Senhor nessa realidade nossa tão difícil, tão dura, que nos causa sofrimento não só pela nossa vida, mas pela vida dos nossos irmãos, mas é motivo para caminhar-vos nessa certeza que o Senhor está conosco. Ele, há dois domingos atrás, nos disse no Evangelho, na Santa Missa Dominical, não se perturbe o vosso coração, tendes fé, fé em Deus, tende fé em mim também, em João 14, 1. E vamos caminhar, caminhar em sobriedade, perseverando, invocando também, nós não podemos deixar de esquecer, a proteção da Nossa Mãe Maria Santíssima, padroeira da Pastoral da Sobriedade, Nossa Senhora da Piedade, para que ela nos faça olhar o futuro, olhar o futuro com esperança, nos fortalecendo na fé, caminhando em sobriedade, rumo a esse céu que nos espera, esse céu que foi reservado pelo Cristo, Rei Vencedor. Convido você a rezar comigo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, por todos nós, da Pastoral da Sobriedade, por todos os agentes, por todos os assistidos, por todos os doentes que estão sofrendo com essa pandemia, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Quero deixar um convite toda quinta-feira de 8 às 9 da manhã na Rádio Estação Sate, nós temos o nosso programa Sobriedade e Paz 102,5 FM, é a Rádio Estação Sate onde nós vivenciamos o passo da semana e você é o nosso convidado a sintonizar toda quinta-feira de 8 às 9 da manhã. Muito obrigado, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. A Rádio Estação Sate